Vem comigo, não mandou mensagem, ah, não acredito, DDD 33 99 111 14 43, como fica fácil memorizar, 33, o código diário aqui onde está a TV Leste, não é? 33 99 111 14 43, a sua mensagem vai aparecer no telão, o que eu posso escrever, apresentador? O que você quiser, não, o que você quiser é modo de dizer, né? É, é, você pode falar que o apresentador é nota 1000, 999, 980, você pode falar homenagear um familiar, pode falar da equipe, que eu gosto quando fala da equipe, falando em equipe, né? Vamos aqui, vocês podem me ajudar a bater palmas para a Dilma? A tesouraria está logo aqui acima, bate palmas para a Dilma aí, hã? É? Hã? No aniversário não deu vontade de bater palmas para a Dilma? Semana que vem é outra conversa, de novo, alô Dilma, alô Dilma, DDD 33 99 111 14 43, boa tarde meu amigo Nico, boa tarde, estou assistindo ao melhor jornal com toda a equipe sensacional da TV Leste, manda um abraço para mim, vamos começar de novo. É, sim, é mesmo, Gabigol, parece que eu falei igual o Bebiana agora, é, sério, no dia que ele me mandou um áudio, vamos. Boa tarde meu amigo Nico, estou assistindo ao melhor jornal com toda a equipe sensacional da TV Leste, manda um abraço para o meu amigo Saulo, o Saulinho está aí, daqui a pouquinho está comigo aqui, Saulinho está na área, eu vi, bonitão, está bonito hoje, hein? Você viu? Vocês são os melhores, os tops da notícia, manda um abraço também para a minha mãe, Dona Ângela, do Santa Paula e para o meu tio Bano, tio Bano, alô tio Bano, tia Ninha e minha tia Du, que mora no bairro de Lourdes, um beijo Lucas, próxima! Que conversa é essa? Tem isso no meio da rua, Gabigol? Ele montou? Oi Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG, você é o melhor apresentador do Brasil, nota mil! Manda um abraço para minha mãe e para as minhas avós, Maria e Vivian, elas te assistem todos os dias e não perdem o seu programa por nada, que Deus abençoe seu dia, Nico, depois quero tirar uma foto com você em qualquer padaria de GV, ele sabe que eu gosto de tomar café em padaria, ah, vocês não só vão em bar, beber aquele negócio que passarinho não bebe? Eu gosto de padaria, tomar café com leite, beba leite! Onde é que é esse lugar, esse povo bonito que tá aparecendo? Pé da casa do Gabigol? Aí Gabigol e eu sei mesmo, o Saulinho e nós dois, temos que ir lá, Saulinho, tirar uma foto lá, como é que ficou bonito, né? Ficou bom, não ficou? Nova TV Leste, moderna, digital, mais conectada com você, novo estúdio, nova redação, câmeras 4K, nova equipe de marketing, TV Leste, Record, eu posso ficar feliz, aqui é o Saulinho, olha lá o Saulinho, e aqui o seu idiota, Nico Médici, como eu tô bonito ali, Gustavo, obrigado pelo registro, volta lá aquela foto do Gustavo, é mesmo, você que tá passando pelas ruas e vendo Outdoor, sabe o nome daquele ali? Outdoor, a gente fala Outdoor, Outdoor, você que passar por qualquer Outdoor, com essa foto e essa imagem da TV Leste, Record, fotografe, manda pra gente aqui no WhatsApp, gostei da ideia, próxima! Boa tarde, Nico, estamos aqui ligados no melhor, você é nota 10 mil, um abraço a todos que compõem esse jornal, Alexandro e Rosimeire, bairro ideal e patinga, Alexandro e Rosimeire, vamos mandar um balanço lá pro Ideal, balança Ideal, próxima! Boa tarde, Nico, boa tarde, um abraço, aqui, toma o seu abraço, esse abraço aqui, é copiado do Reinaldo Gotino, lá de São Paulo, eu tô cheiroso, rapaz, eu levanto aqui as asas, esse cara fica falando isso, tô cheiroso, fala maninha, chega aqui pra se cheirar, se você não tô cheiroso, não, vem aqui o cheirado, você tá sendo tão cheiroso, desce aqui, Gabigol, só você que tem coragem, sou a Márcia do Jardim do Trevo, quero mandar um abraço pra todos os telespectadores de Virgoland, aí na Sipi Raidã, é, tá dizendo a Márcia lá, enquanto eu fiz, o quê? Enquanto eu fiz outros homens invejar você, você fez outras mulheres, e de mim, quem que fez isso com ela? Olha lá o que ela falou lá, Gamigol, enquanto, ela tá dizendo, a Márcia, enquanto eu fiz outros homens invejar você, você fez outras mulheres rirem de mim, que conversa é essa? isso é declaração de amor? Deus, é mais, enquanto eu fiz outros homens invejar você, você fez outras mulheres rirem de mim, esse negócio não é negócio não, não, é, é, eles arrumaram não sei o que, não sei o que lá, deu errado lá, não sei o que lá, eu não falo assim estranho que não, mas não sei o que lá, tem um trem, ó, bebendo falando o nome da palavra, quase que eu falo aqui, eu não vou falar assim não, rapaz, próxima, o Niquinho entende isso aí, boa tarde Nico, curto de montão beijê, manda um alô pra minha tia Creuza, e para o Falcão do Barco Jardim Pérola, alô Falcão, tia Creuza, e a minha amiga Morena, ó, beijo pra ela, sempre vinha lá, cafezinho sem açúcar, e pão com manteiga, é, ela vai tirar uma foto lá, aposto, vai Morena, tira a foto aí, faz a foto aí pra ela, por favor, se ela não estiver assistindo, pega seu celular lá, isso, é, ele é fotógrafo, mas ele não, ele não carrega a máquina, o preço, é isso que eu ia pedir ele, vou mandar pra ela, o que que é esse aí, o que que é, não, não, apertar não, o que que é isso, não rapaz, eu tô perfumado, eu tô perfumado, ele, ele quer bater, esse negócio, é o negócio de bater, boalha, ele ia, faz, aqui é o perfume, eu tenho o perfume, que o povo gosta, vem comigo, eu tô perfumado, eu tô perfumado, eu tô perfumado, Não, não, não.